Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a Elayne, do canal da Elayne Maria de Veio e hoje estou aqui para falar com vocês sobre a diabetes. Então, meus amigos, vocês que ficam aí sofrendo com diabetes, tomando muito remédio químico, vale a pena pensar e repensar, avaliar o que vocês estão fazendo. Se eu tomar muito remédio, não está tendo muito efeito, então eu tenho uma solução para você. Uma planta que você pode conhecer se você morar aqui em Minas Gerais ou for uma pessoa que se interessa por plantas. Mas, se você não conhece, vale a pena procurar, porque em todos os grupos hoje em dia estão falando dessa planta. Eu estou falando da Oanaplanolbe. É isso mesmo, meus amigos. Se vocês consumirem essa planta diariamente, ou pelo menos três meses por semana, a sua glicose no sangue vai diminuir consideravelmente. E eu tenho certeza que, com o passar do tempo, o seu médico vai ver uma mudança absurda, né? E nem vai acreditar que a glicose, ela baixou muito. Tem relatos no meu canal, onde as pessoas falam que estão, porque, com que tinha uma glicose entre 300 e tanto, 400 e tanto, e hoje a glicose está 90, 94, 80 e poucos, consumindo Oanaplanolbe. Então, meus amigos, essa planta, que é cheia de proteína, ela também tem vitamina já, é uma planta gliciada. Ela também diminui consideravelmente a sua glicemia. Se você é um diabético, vale a pena comer as folhas da Oanaplanolbe. Essa aqui é a espécie que é a colheata da cor branca. E essa aqui você pode comer crua. Mas tem outras espécies também de cor branca, cor rosa, laranja, enfim. E talvez você tem que comer a outra cozida, refogada, enfim, fazendo chá. Essa aqui você pode pegar uma folha, em vez de eu fazer aqui, ó, e pode cobrir crua, fazendo a salada. Eu mesmo aqui, ó, com essa delícia. Essa, gente, além de gostosa, ela também vai diluir a sua glicose. E pra quem não tem glicose, vai manter o corpo saudável, ela é abençoada, ela é cheia de proteína, ela tem vitamina A, que ajuda a pele, a rejuvenescer, né? E é tudo de bom. Então, faça isso. Consuma a Oanaplanolbe e depois me encontre no canal abelões, como que tá sua diabetes, ok? Então, desafio que eu falo pra vocês. Beijinho no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Muita saúde.